Agora a gente fala do principal assunto do dia, que tomou conta aí do noticiário nacional e internacional, um apagão que atingiu diversos estados brasileiros, diversas cidades brasileiras, incluindo a nossa região. Aqui em Pouso Alegre houve falta de energia em alguns pontos da cidade, há informações de que houve falta ali na região do bairro Santa Branca, Santa Rita, para os lados ali também do distrito do Cereal, Curralinho, essa foi a região mais afetada em Pouso Alegre. Também houve falta de energia de acordo com o nosso levantamento em pontos de Itajubá, houve também falta de energia em Extrema, Cambuí, Bueno, Brandão. Na matéria já publicada nas nossas redes sociais, no nosso site, compartilhada nas nossas redes sociais, moradores, leitores, espectadores nossos também comentam aí de falta de energia em outras cidades aqui da nossa região, como em São Gonçalo do Sapucaí, Cambuí, Cambuí a gente já disse, Cariaçu, aqui no nosso jornal também o pessoal já comentando também de que percebeu aí picos de energia, isso porque o sistema de energia é interligado, né? E por conta disso, quem respondeu sobre essa crise, sobre esse problema surgido, foi o Ministério de Energia, lá em Brasília, que é o operador nacional do sistema. No caso aqui nosso, da nossa região, essas cidades citadas, tem a operação da CEMIG e da Energiza, no entanto, quem manda tudo é o operador nacional, onde desliga, onde desliga, e aí como tudo é interligado, de acordo com coletiva dada agora em à tarde pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é aqui de Minas Gerais mesmo, ele contou que o problema deve, a princípio, ter surgido lá no Ceará e em um outro possível ponto que ainda não foi identificado. Caso que está sendo investigado também pela Polícia Federal, já para verificar se houve aí alguma ação humana, e não simplesmente do sistema dar um colapso, mas uma possível ação humana ao que está sendo investigado. Fato é que teve o registro aqui também, o Irata Andrade. É. O sistema é ligadaço, né? Às vezes falta energia aqui na sua rua, de repente, volta. Por quê? Porque o sistema lá, o pessoal na central consegue mudar de onde vai jogar energia para tal região. Outras vezes não, né? É verdade. Outras vezes tem o sofrimento geral. Esse é o assunto que domina a imprensa nacional hoje.